Terrenos vazios, sem construções, podem ser transformados em hortas comunitárias, por exemplo. Um edital para apoiar estados e municípios a implantarem projetos de agricultura nesses e outros espaços urbanos, recebe propostas até amanhã. Os produtos já estão embalados e prontos para serem vendidos na feira. Tudo sem agrotóxico e com certificação de orgânico. Nós somos produtores orgânicos já certificados, o que garante a segurança para quem vai consumir. Sabe que é um produto que é plantado seguindo os manejos adequados de preservação e de saúde do alimento. Quem vê a plantação não imagina que nós estamos a apenas 25 quilômetros do centro de Brasília. Esta propriedade de 39 hectares é um exemplo de agricultura em área urbana. A proximidade diminui gastos com o transporte. Além disso, não existe a figura do atravessador. Os próprios produtores fazem a comercialização. Minha produção é vendida na Cias, no pavilhão dos orgânicos. E quando há um excedente, a gente comercializa para outros produtores que tenham o trabalho de revenda desses produtos. A produção é de 3 toneladas por mês, em média. E atrai até os compradores, que vão até a chácara em busca dos produtos fresquinhos. Venham sempre comprar aqui, que aqui é a base principal para ter saúde, né? O governo federal quer incentivar a agricultura em áreas urbanas e próximas das grandes cidades. Estados e municípios podem enviar propostas para receber recursos. O prazo vai até 31 de julho. Esse edital, ele vai financiar três linhas. Na agricultura urbana tem três linhas, que é a produção, o pequeno beneficiamento e a comercialização. As iniciativas devem beneficiar famílias incluídas no cadastro único dos programas sociais do governo. As informações sobre o edital de apoio à agricultura urbana estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.